É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Primeiro dia, sonhos e esperanças renovados para todos os participantes. Tem muito futebol pela frente nesta competição. Quem será que vai surpreender, se é que vai haver surpresa, quem vai decepcionar sempre tem, quem a gente vai conectar, vai ter zebra, vai ter azarão, o algoritmo vai cair mais cedo, enfim. Para variar, nós como jornalistas esportivos não sabemos coisa alguma e achamos que sabemos tudo. Somos os invictos, não perdemos uma. Mas quem não pede é você, que vai acompanhar mais um grande campeonato e a gente só vai saber no final quem vai ser o campeão depois do apito final e depois do tribunal também do Justiça dizer quem é o campeão. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Dias. Ele continua progredindo apesar da marcação. Mandou a bola ali pela esquerda. Essa aí vai pra dentro da área. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Recebeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Deixou o marcador da saudade. Cruzou. Saltou e tocou de cabeça. Chegou um livre com tocado de cabeça. Mas acabou errando bem. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance pra apagar da fita. Felipe Azevedo. Chegando na marca dos 30 minutos. O América Mineiro continua sem finalizar. Vem o passe. A posição é boa. Olha ela lá dentro. Dias. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. Patrick. Patrick. Tentou a metida de bola. Opa! Que beleza! Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Fez o simples e afastou o perigo. Acabou o primeiro tempo. Dove atrás. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Impacto, pelo visto, é o que importa nesse time. No máximo. Ainda não a gols do jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Começa o segundo tempo. O América Mineiro saiu no lucro nesse primeiro tempo. Porque ia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Deixou para trás a defesa. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Lançou para frente. Chegou e cortou. Meteu um bico nela. Lá para frente. Recebe Paulista. Paulista. Essa foi o ver batendo presente para o goleiro. Boa defesa. Mas o cara dá para dizer que perdeu o gol. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Jogue amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Abriu o jogo na frente. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. E aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Quem gosta de futebol ofensivo, ou mesmo gosta de futebol, certamente não gostou muito desse jogo, não. Dias. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Passou pelo marcador. Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance. Jefferson. Essa pode ser a última chance para definir a partida. Acabou o jogo. Jogar em casa e empatar não é nada bom. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo equilibrado no final das contas.